Eu dormi direito, passei a noite trabalhando, preparando algumas coisas de um projeto que a gente vai anunciar em breve. Daqui a pouco a gente sai em viagem, vai dirigir com umas 5 horas até Liberia. Obrigado. A Mia aí pedindo informação de como chegar em Liberia. A gente vai seguir por uma estrada ruim e caminho que ele acha que vai estar inundar de góis. A gente vai chegar em Liberia. A gente vai chegar em Liberia. A gente vai chegar em Liberia. Isso é um tudo de verão. Fá 6 horas que estamos no carro dirigindo, nós andamos 160km nas 6 horas, ainda falta 20km até o hotel, as estradas são péssimas, muito ruins, tá chovendo bastante, tá cansada Bastante, mas eu tirei uma soneca, não sei o que é Ela tá dizendo que essa sacola a gente traz as coisas de banho, é feio, eu acho muito chique, a sacola mais bonita que a gente tem é essa verde Cachorrinho, olha o cachorrinho Oi! Flores! Na Hacienda Guaxupelim e tinha um lagarto muito simpático aqui, esperando pra me assustar Estamos dois dias aqui, mas amanhã nós vamos estar com o dia completo com passeios Assim que aproveitar cada minuto, que aqui o tempo é ouro Milagre que a menina não pediu pra ficar dormindo e trabalhando Essa noite ela não dormiu, ela dormiu uma hora Ela trabalhou umas 4 horas na madrugada, ela acordou às 2, às 4 da manhã pra trabalhar Trabalhou bastante, a verdade foi isso Estamos com esse novo projeto, que em pouco nós vamos poder comentar aqui nos vídeos Mas esse projeto não tá deixando ela dormir Não sei porque, mas eu durmo como uma pedra Ali embaixo já se vê muita gente se banhando com barro Cara! Não tô tremendo Cura! Hã? Bom, já estamos na Cermais É bem quente Bem, bem quente Tô dando uma olhada no banho de barro, como é que é O pessoal lá atrás Opa, onde eles foram? Ah, eles já estão se banhando no Rio A gente teve que trocar de lugar do escritório Acabou a força E a gente ficou do lado de fora O que é a força? A força assim? Acabou a força, que jeito que você fala Minas eu sempre falei que acabou a força Bom, acabou a energia elétrica Que a energia pode ser força também Que é muito comum aqui na Costa Rica E realmente é comum Sempre quando começa a chover, em todos os lugares que a gente tava A luz acaba, a energia acaba A gente tá agora na recepção Terminando algumas coisas aqui Antes de seguir pro jantar Muito bem Obrigada 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 Na chuva, né? Quem tá na chuva pode se mudar, né? Trabalho feito Ainda não 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 Acabou depois Falta Espera, espera Eu acho que é aqui O restaurante O que é? O que é? Essas musiquinhas que sempre estão tocando nos atéis aqui É muito caribenha, né? Ah, é um santo, linda Obrigada Foi para o senhor E aí Como morreu? Não Eu te lembrei Vamos lá Eu te lembrei Como é? Os papai Com a empresa Com a escola Com a escola Com a escola Com a escola A gente comprou frango pra cozinhar Só que tá tudo incluído aqui no hotel Aí a gente não queria jogar o frango fora, trouxe 6 dólares Aí a gente pediu, só que não tem geladeira no quarto Aí a gente pediu pro cara da recepção guardar o nosso frango na geladeira A mim momento selfie Food Self Não tem jeito de tirar foto porque tá muito quente Aí é com umas fajitas de frango Não é carne Com purê de batata Vamos aproveitar? Vamos lá né